O que é que é que você tem? É, é, é. Aí você tem um minério. Está aí, tem um minério. a 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